Música Fala aí galera, eu estou aqui para desejar Para vocês, feliz ano novo Com muita paz, saúde, sucesso a todos vocês Que ano que vem seja bem melhor Que vocês possam realizar todos os seus sonhos Gostaria de agradecer a todos vocês Por terem me acompanhado no Instagram, no Facebook No Youtube, Deus abençoe a todos vocês E ano que vem vem muitas novidades por aí Vários videoclipes, documentários E muito mais Boas peças para todos vocês Que Deus ilumine a todos Muito obrigado No pique do Red Bull, tamo junto No pique do Red Bull